Quanto mais se entra no bosque, mais lenha lá aparece Como fugir dos pensamentos, são todos tão impertinentes Eles vão e voltam, eles vêm, eles vão e voltam, eles vêm Como numa estação de trem, às três da manhã ou à tarde também Eles planam no ar e eles descem ao mar Mexem, remexem numa questão, sem resultados não tem solução O que fazer para não pensar? O que fazer para nada a ver? Ou será maluquice total? Individualmente são todos iguais Aí vem um vento arredio, sussurrar noites e dias Quando não vem o frio, congelar o ímpeto da poesia Improvável que é de fato, perde o tato Improvável que é de fato, perde o tato Eles vão e voltam, eles vêm Eles vão e voltam, eles vêm Eles planam no ar E eles descem ao mar Mexem, remexem numa questão Sem resultados não tem solução O que fazer para não pensar? Ha, ha, o que fazer para nada a ver? Ou será maluquice total? Individualmente são todos iguais Se inscreva em seus sonhos E aí Eu vou deixar de novo O que fazer para nada a ver? E aí É isso aí É isso aí Eu vou deixar de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí